Isso aqui acho que é o mínimo que a gente pode fazer para tanta alegria que esses bichos, que essa mata, que essas águas que passam por aqui já deu para a gente, é o que a gente pode fazer aqui para eles. Dar um pouquinho de batata, um pouquinho de cenoura, uma manga, folhagem diversas. Tentar ajudar um pouco a fauna, a natureza, o que for possível. E é o que a gente está fazendo aqui, a equipe está trabalhando todo dia, correndo atrás, para que nós venhamos ver um resultado lá na frente. Mas eu espero que vai dar tudo certo. A gente está cortando as comidas para os bichos, as doações, as comidas compradas, e a gente vai cortando elas para os 15 pontos que a gente tem de alimentação. O fogo é feliz e animado aqui, né? Tem que ser, tem que ter alegria positiva, né? Vivenciar o fogo é uma experiência muito triste e devastadora. Tudo que a gente mais ama é perdido em questão de minutos, Então, no primeiro vem o grande impacto, mas em seguida vem a força para continuar ajudando esses animais que precisam tanto da nossa ajuda, né? Depois daqui você vê rebrotando, você vê um verde reaparecendo, dá uma esperança, assim. O Pantanal, ele é um bioma muito resiliente, ele tem essa função mesmo, essa função não, mas essa capacidade de reengenerar. Então a gente acredita que vai dar tudo certo. E a gente tem que fazer a nossa parte também. E a gente tem que fazer a nossa parte também. Tchau, tchau.